Novamente é um prazer receber a nossa categoria aqui na sede do nosso sindicato para a entrega de novos alvarazes, tanto de funcionários como de professores da nossa rede e assim é uma conquista desse sindicato que não mede esforços para lutar pela sua base, pela sua categoria e chamando a atenção dos nossos companheiros do interior que procurem as sedes das regionais para atualizar seus contatos, saber se você está com toda a documentação em dia nós estamos com uma vara que é a Sexta Vara solicitando novas documentações mesmo você que já entregou, procure pode ser que seu processo tenha sido redistribuído para a Sexta Vara é importante que essas pessoas procurem para que essa documentação seja novamente entregue para a gente encaminhar para a Sexta Vara e assim, em nome da diretoria jurídica do Sinti, da minha pessoa e da professora Cristiane a gente quer parabenizar a todos os que estiveram aqui hoje conosco e receberam esses alvarazes que na verdade é um reconhecimento de todo um trabalho que muitas dessas pessoas hoje se encontram inclusive aposentadas, então assim, reforçando, procure a sede do sindicato e lembrando novamente, se você tem o seu pai ou a sua mãe que fazia parte da rede do quadro estadual que tem esses processos, que tem dinheiro a receber, que procure também a sede do sindicato aqui na capital ou no interior para se habilitar, para receber esse direito do seu parente que agora já não está conosco, então é importante que essas pessoas procurem saber e regularizem, se habilite junto a esses processos O que é a sua mãe que fazia? E aí E aí E aí E aí E aí